Esse ritmo que você vai aprender agora, ele tem o poder de impressionar quando você estiver tocando no violão ou na guitarra. Para a gente estar praticando aqui, meus amigos, nós vamos usar um Sol, Sol maior, né? Vamos usar também, ó, um Ré com baixo em Fá sustenido, pode ser um Ré maior também se você quiser. E vamos usar também, ó, um Dó com nona, né? Pode ser um Dó maior normal também se você quiser. Então aqui a jogada vai ser o seguinte, ó, Sol maior, Ré com baixo em Fá sustenido. Dó com nona e volto para o Ré com baixo em Fá sustenido. Agora vamos para outra mão, né? A mão do ritmo. O ritmo vai ser esse aqui, pessoal, ó. Vou tocar e já já vamos fazer mais devagar para você pegar a ideia, ó, preste atenção, ó. Mais devagar agora, ó. Pode ser feito com palheita ou com a mão mesmo, com o dedo normal, ó. Mais devagar um pouquinho. Tudo fica assim, ó. Trocando os acordes agora, meus amigos, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto